Música Bom, para ele ficar calado Música Armas por favor, eu não posso ganhar mais O que eu vi aqui, vai virar sua assolada em preto Minha assolada em preto Oh Me... O que é isso? Como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? Há alguém para me dizer como eu comato isto? É quase... Morra! Não mixe-me com mim. Você tá me desfazando? É quase... ...não me desfazando! Você tá me desfazando? Você tá me desfazando! Você tá me desfazando! Oh, por favor. Uh-oh. Uh-oh. O que é isso? Uh-oh. 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 Muitos sonhos são malas! Um bocado difícil, quando tenho o pack de mim. Não há mais balas. Vamos, não há mais balas. Apenas se está faltando. Estou voando! Vamos lá, irmã. Nós vamos lá. Eu não tenho bolas para nada Isso é o drop-point Essa parte de cagar left e right, left e right é... Ishi? Ishi. O que é que isso faz? O que é isso? Serrano, claro. Eu tenho certeza. Serrano conseguiu o trabalho de limão aqui. Para retirar os mutantes e as gangas e deixar a cidade intacta. Ele decidiu usar o trabalho para testar alguns candidatos finales. Eu levou uma divisão aqui um ano atrás. Oh, sim. E sua equipe fez um trabalho super top-notch também. Spica e span. Missão acolhada. Nós desestimamos a situação. Só um pouco de nós conseguimos voltar. A Operação Anarchia foi uma falha total. Então, a skill-shot readouts I'm seeing on the Leish's hub. Isso é um tipo de combate análise bullshit? A lot's points to determine if a drop kit will allow you to resupply. The soldiers who excelled got resupplied. The others didn't. Would've made Darwin proud. Look, more skulls. Ok, cool. Yeah, motivated too. They're looking to get a hold on our meal ticket. What are they just doing? Ok, fine. This is it. What is what? This is the only way down. If you say so. If you say so. it's not good. It's no bad thing. Oh, meu Deus. Uh oh. Soft? No! No! Não. Ishi, não faz isso. Você é... realmente. Teste. Oh! Do not... Extracted me. Oh, have to knock out... The other dude. Down. Estão aqui parados. Olá. Adeus. Onde está o outro? Oh! Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estou chegando. Não. O que vai fazer? Eu vou pegar isso. Muito obrigado. Vamos dizer que estão ali... Tentando que brilhasse... Está aqui sobretudo... Mais? Mais? Shut up machine! Estou a ter divertimento aqui! Não beeping! Oh Deus! Tudo bem! O que é aquilo? Filling as an art form!